Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é Quem derrotou os nazistas? Mito e verdade sobre a Segunda Guerra Mundial. Em mais um vídeo do nosso quadro Ajuda Professor, a gente vai debater um dos eventos históricos que é talvez o mais documentado de todos. A quantidade de filmes, jogos de videogame, livros, documentários, poemas, músicas, revistas em quadrinhos, bonecos e por aí vai, que foram lançados sobre a Segunda Guerra Mundial é impressionante. Todo ano existe uma nova produção da indústria cultural tratando desse evento histórico. Paradoxalmente, a Segunda Guerra Mundial é um dos eventos menos conhecidos de todos. A explicação desse paradoxo entre ser um acontecimento histórico fartamente documentado, matéria-prima, para várias e várias produções da indústria cultural e ser, em grande medida, desconhecido nos seus processos históricos reais se explica pela importância da Segunda Guerra Mundial até hoje do ponto de vista político. Se a Segunda Guerra já acabou faz décadas, a Guerra Ideológica e Cultural, pela escrita da história desse momento do século XX, é cada vez mais acirrada. Um exemplo para ilustrar essa tese. O filósofo Jean Salen, em seu livro, diz que na França, em 2004, foi realizada uma pesquisa sobre a Segunda Guerra Mundial. Apenas 25% dos franceses consideram que a União Soviética teve um papel fundamental na derrota dos nazistas na Segunda Guerra. E a maioria dos jovens da França acha que a União Soviética foi aliada da Alemanha durante a Segunda Guerra. Junto a isso, uma produção gigantesca da indústria cultural estadunidense, que trabalha com o mito histórico, na verdade, é mentira, de que os Estados Unidos tiveram participação fundamental na derrota do nazismo. Colocam o dia D, o desembarque dos aliados na Normandia, como a batalha determinante na derrota do regime hitleriano e que os Estados Unidos, que deram a contribuição fundamental para livrar o mundo do nazismo. Nesse tipo de produção cultural, o Capitão América acaba sendo o grande herói de libertação do jugo nazista. Aliado a esse tipo de mentira, existe outro mito também muito difundido, que circula bastante através de piadas, mas também é dado crédito enquanto verdade histórica, é que foi o frio que derrotou os nazistas. Se faz até uma analogia com a derrota de Napoleão na Rússia, que supostamente teria sido derrotado pelo frio, e Hitler, tal como Napoleão, também sucumbiu ao frio da Rússia. Esse tipo de história eu acho muito engraçado, porque parece que a Alemanha ficava no Nordeste, o exército nazista não estava acostumado com o frio, foram todos invadir a União Soviética de Bermuda e Chinelo de Dedo, e lá descobriram que fazia frio na Rússia. Eles não sabiam, não tinham essa informação. Infelizmente, nessa época, não tinha Google Maps para eles verem a previsão do tempo. Essa história também é falsa. A União Soviética, graças à sua economia planificada, ao seu desenvolvimento científico, técnico e militar, e a direção política do Partido Comunista da União Soviética, foi a grande responsável pela derrota do nazismo. Mas antes de entrar propriamente na dimensão militar do conflito, é fundamental desfazer alguns mitos muito difundidos, tanto à direita quanto à esquerda. Primeiro mito. É muito dito que Hitler confiava em Stalin, e Stalin confiava em Hitler. Então, o pacto de não agressão germano-soviético, chamado de Molotov-Ribbentrop, que era o nome dos ministros das relações exteriores de ambos os países, seria a confirmação dessa confiança e afinidade que Hitler tinha por Stalin e Stalin por Hitler. Aliado a isso, essa mesma lenda diz que tanto Stalin como a direção do Partido Comunista da União Soviética foram surpreendidos pela invasão dos nazistas sobre a União Soviética. Eles achavam que essa invasão não iria acontecer. Isso é totalmente falso. E, embora falso, é bastante divulgado. Está no livro de Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo, como está no livro do documentarista, da BBC, historiador Laurence Reyes, no seu livro Stalin, Os Nazistas e o Ocidente. Como provar que isso é falso? A primeira coisa e fundamental de tudo. Ao que parece, fala-se muito de Hitler, mas ninguém lê o que ele escreveu. Hitler, no seu livro, chamado Minha Luta, ele diz explicitamente que seu objetivo político é estabelecer uma colônia para o Império Alemão na região que corresponde à União Soviética, escravizar os povos da região, que ele chama de eslavos, por serem raças inferiores. E, enquanto raças inferiores, eles deveriam servir como força de trabalho escravo para o terceiro Reich. O programa de Hitler de invasão da União Soviética foi escrito, discursado, falado abertamente durante todos os anos de 1920, 1930. No livro de Hitler, o Minha Luta, já citado, ele não só afirma abertamente que pretende invadir e escravizar os povos da União Soviética, como ele diz que seu grande exemplo é o regime de supremacia racial nos Estados Unidos. Hitler diz que os americanos, que também pertencem à raça germânica, deram um exemplo de como estabelecer um sistema de pureza racial, a partir das leis de segregação Jim Crow, vigentes no sul dos Estados Unidos, e de como trataram a raça inferior, já que os americanos conseguiram escravizar e dizimar, em sua maioria, os indígenas peles vermelhas, através da marcha para o oeste. A leda a isso é fartamente documentada do que tanto Stalin quanto a direção do Partido Comunista da União Soviética sabiam dos planos da Alemanha para invadir o país, e quando a invasão aconteceu, a direção soviética estava bem informada e pronta para a invasão. Os sovietes conseguiram, inclusive, colocar espiões na alta cúpula do Estado nazista, estavam informados de todos os planos. Quem diz isso não é Jones, que é um historiador comunista. No livro Um Stalin Desconhecido, lançado no Brasil, esses dois historiadores, que são, inclusive, dois antistalinistas militantes, mostram com base em vários documentos, muitos deles liberados com o fim da União Soviética, documentos até então secretos, que a direção da União Soviética sabia perfeitamente da invasão dos nazistas, e desde o início, o pacto de não agressão entre a Alemanha nazista e a União Soviética foi uma manobra diplomática genial da União Soviética para não enfrentar uma guerra sozinha, de início, com os nazistas. Como assim? Durante toda a década de 30, a política externa da União Soviética era buscar uma série de parcerias com os países capitalistas que tinham regimes liberais contra o nazismo. Então, Stalin tentou firmar várias alianças com a Inglaterra, com a França e com os Estados Unidos contra os nazistas. Só que, essas tentativas da diplomacia soviética foram sistematicamente rejeitadas. tanto a burguesia quanto os principais políticos da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos e vários outros países consideravam que o nazismo era um mal menor frente ao perigo do socialismo de maneira geral e do socialismo soviético em particular. Alguns exemplos históricos para provar isso. O presidente do Banco da Inglaterra, Norman Mantago, em 1934, declara que Hitler é um amigo da civilização porque ele protege a Alemanha e a Europa Ocidental dos perigos do comunismo. Ludivine von Mises, no seu livro Sobre o Liberalismo, ainda nos anos 30, declara que o fascismo prestou um grande papel à civilização livrando a Europa dos perigos da Revolução Comunista. Na França, era muito comum ouvir-se, especialmente a partir de 1936, com os êxitos eleitorais da Frente Popular formada por comunistas e socialistas, que era melhor o nazismo do que os comunistas no poder. Essa é uma das razões que inclusive explica por que a classe dominante, a burguesia francesa, praticamente não resistia ao nazismo e criou um regime de colaboração. Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, que depois ficou famoso por conduzir a Inglaterra durante a guerra contra os nazistas, quando Mussolini subiu ao poder, apoiava o regime de Mussolini, o admirava bastante e também disse que Mussolini salvou a Itália do perigo dos comunistas. Antes de estourar a Segunda Guerra Mundial, todos os avanços colonialistas dos regimes fascistas foram apoiados pelas potências liberal-democráticas. Então, quando a Itália fascista devorou a Etiópia, o último estado livre da África, as potências liberais aplaudiram. Quando o Japão começou a devorar a China, essas potências também aplaudiram. Quando os fascistas tentaram tomar o poder na Espanha, a União Soviética foi o único país que apoiou as forças republicanas contra a ditadura monarquista e fascista de Francisco Franco. tal forma que a direção da União Soviética percebeu que as potências liberais imperialistas não estavam preocupadas com o perigo do nazismo e, para elas, o nazismo era o mal menor frente ao perigo dos trabalhadores tomarem o poder. Quando a direção do Partido Comunista da União Soviética funda o Pacto de Não Agressão, ele obrigou as potências imperialistas como a Inglaterra a entrar na guerra. O senador Henry Truman, que futuramente seria presidente dos Estados Unidos, tinha declarado em 1938 numa sessão do Senado. Numa guerra entre a União Soviética e a Alemanha nazista, nós temos que apoiar quem estiver perdendo, mas minha preferência é que os dois se explodam. Quando é firmado o Pacto de Não Agressão, a União Soviética consegue, em uma só jogada, conseguir mais tempo para se preparar militarmente para a guerra, desenvolver sua capacidade industrial, seja do ponto de vista bélico, seja do ponto de vista civil, fazer com que as potências liberais imperialistas se envolvam na guerra e desgastar o exército nazista que, antes de invadir a União Soviética, já tinha se envolvido em vários e vários conflitos. Em suma, foi uma jogada diplomática brilhante que, mais do que mostrar a suposta confiança ou semelhança entre nazismo e comunismo soviético, mostra como a burguesia não tem problema nenhum em usar o fascismo, a sua cadela em momentos de crise, como diria Bertolt Brecht, para tentar esmagar qualquer movimento dos trabalhadores, qualquer experiência socialista. Outro aspecto muito importante da história da Segunda Guerra Mundial é a dimensão propriamente militar. Alguns números são irrefutáveis para provar que foi a União Soviética a principal responsável por derrotar o nazismo. Primeiro, o número de vítimas. A União Soviética foi o país que mais teve perdas humanas durante a Segunda Guerra Mundial. Até hoje não existe um consenso tão grande nos números, mas eles oscilam na casa de 20 até 40 milhões de cidadãos da União Soviética que perderam a vida na resistência nacional contra a ofensiva neocolonial nazismo. Nada disso aconteceu com a Inglaterra ou com os Estados Unidos. Aliás, cabe lembrar, quando a Alemanha invade a União Soviética, Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra e Frank Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, demoram bastante a abrir a chamada Segunda Frente. O que é isso? A União Soviética estava enfrentando os nazistas na chamada Frente Leste e Stalin pedia constantemente aos governantes da Inglaterra e dos Estados Unidos que abrissem uma frente ocidental para dividir as forças do exército nazista. Estados Unidos e Inglaterra só abriram essa frente, esse fronte ocidental quando estava claro que a Alemanha nazista iria perder para a União Soviética. Os soviéticos começavam a avançar em direção à Europa Ocidental para evitar o perigo do Exército Vermelho ocupar toda a Europa Ocidental incluindo a França e aí fortalecer as condições políticas para um processo de sovietização ou de revolução socialista nesses países aí os aliados criam o famoso fronte ocidental e garantem que países como Itália e França especialmente vão estar ocupadas por forças do exército estadunidense e inglês. Nesse período entre o início da invasão dos nazistas e a abertura da Segunda Frente os números são chocantes em 1942 o exército soviético combatia 98% das forças operacionais do exército alemão isso mesmo que você ouviu 98% eram 178 divisões no fronte leste ou seja contra a União Soviética enquanto isso a Inglaterra combatia apenas 5 divisões do exército nazista no norte da África mas esses números não se referem apenas a 1942 de 1942 até 1944 sempre mais de 80% das forças operacionais do exército nazista estavam concentrados no fronte leste ou seja contra a União Soviética na batalha do Volga que vai da metade de 1942 até fevereiro de 1943 2 milhões de nazistas foram presos mortos ou desapareceram uma das maiores perdas do exército nazista durante a segunda guerra na famosa batalha de Stalingrado cantada em verso prosa e poema por vários grandes nomes do século XX como Carlos Dumont de Andrade os números também são assustadores o bloco fascista perdeu na batalha de Stalingrado entre mortos feridos prisioneiros desaparecidos quase 1,5 milhões de soldados e oficiais cerca de 3 mil tanques e caminhões motorizados mais de 12 mil canhões e morteiros até 4.400 aviões ou seja uma quarta parte de sua frota que atuavam no fronte soviético alemão como esses números mostram depois da batalha de Stalingrado o destino da segunda guerra mundial já tinha sido mais ou menos definido estava claro para todo mundo que a Alemanha iria perder para a União Soviética quando acontece o desembarque dos aliados na Normandia isso é em junho de 1944 a segunda guerra já estava totalmente definida já era claro que os nazistas iriam perder a guerra e a União Soviética já tinha dado a grande contribuição fundamental na derrota desse movimento bárbaro outras duas questões sobre a segunda guerra mundial que são importantes escarar e ser é que durante a resistência soviética a invasão nazista Joseph Stalin o principal líder da União Soviética nesse momento histórico teve um papel ativo e brilhante na condução da estratégia militar não passa de um mito sem qualquer fundamentação histórica a ideia de que Stalin ao início da segunda guerra entrou em depressão ficou escondido passou vários dias sem dar qualquer tipo de comando aos seus subordinados e pensou inclusive até em se matar porque as derrotas iniciais da União Soviética para a Alemanha nazista foram muito grandes esse mito surgiu no famoso 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética quando Nikita Khrushchev leu o seu relatório secreto e divulgou essa história mas ela não tem qualquer base histórica e mais uma vez citando os autores do livro Um Stalin Desconhecido já está mais que provado do ponto de vista documental que isso nunca aconteceu todas as biografias dos generais todos os documentos do Estado os despachos os decretos mostram que desde o início da guerra Stalin estava atuando e como bem mostra Domênico Luzurdo citando vários e vários especialistas na história da Segunda Guerra Mundial a condição política e militar dada por Stalin na guerra foi no geral excelente e contribuiu de maneira decisiva para a vitória na Segunda Guerra o último mito importante de desfazer é que supostamente a União Soviética teria perdido muitos territórios e pessoas no início da operação dos nazistas porque Stalin teria matado antes a cúpula do Exército Vermelho ou então como já foi falado ele acreditava que Hitler não invadiria a União Soviética e não estava preparado para a defesa militar do país isso é falso e a explicação do porquê a União Soviética sofreu tanto no início do confronto é bem simples a invasão alemã sobre a União Soviética a Operação Barbarossa a portuguesano a pronúncia ela foi a maior operação militar da história da humanidade nunca nem antes nem depois houve um movimento militar com tantos soldados tanques aviões canhões e morteiros para invadir um país até hoje mesmo com todas as guerras que já tivemos no mundo guerra da Coreia guerra contra o Vietnã guerra do Iraque guerra no Afeganistão e por aí vai a proporção da Operação Militar dos Nazistas nunca foi alcançada é um tanto quanto estranho alguém achar que um país pode sofrer um ataque militar dessa magnitude sem sofrer derrotas significativas perder bastante território e vidas humanas as vitórias iniciais da Alemanha nazista se explicam pela capacidade industrial e bélica e a magnitude do seu exército das suas forças armadas contudo essas vitórias iniciais como a própria história mostra foram vitórias tópicas que não determinaram os rumos finais da guerra em resumo se hoje não existe um regime nazista de proporções mundiais se hoje o mundo não fala alemão se hoje não existe escravidão racial aberta se hoje o racismo é considerado algo negativo devemos agradecer aos comunistas a União Soviética a direção do Partido Comunista ao povo e ao seu líder máximo Joseph Stalin o exército vermelho é símbolo da maior vitória dos trabalhadores no século XX a derrota da barbárie nazista é algo que está na nossa história na história do movimento comunista não é um feito da história dos Estados Unidos da Inglaterra de Churchill ou de Roosevelt é um feito nosso é fundamental combater a desinformação sobre esse momento da história defender o nosso legado e não acreditar nos mitos nas fantasias anticomunistas sejam as que têm uma roupagem acadêmica e filosófica mais elegante como as besteiras produzidas por Hannah Arendt ou os delírios reacionários de uma espécie de Olavo de Carvalho é isso galera espero que você tenha gostado do vídeo de hoje esse vídeo é aquele vídeo ideal para mandar para o seu amigo coxinha reacionário ou até aquele amigo liberal que está meio perdido no mundo que repete a história de que nazismo e comunismo são a mesma coisa teoria das ferraduras e pipipipopopó e pipipipopopó mande esse vídeo para ele para ele entender a história real da derrota do nazismo na segunda guerra e o papel fundamental preponderante que a União Soviética teve nesse grande feito da história da humanidade também não esqueça de curtir o vídeo compartilhar com seus amigos se inscrever no canal ativar o sininho para receber em primeira mão todas as novidades e até a próxima e até a próxima